Implementação da rua Programa Mão de Obra Posto Administrativo Iaxuco Liurai, Comunidade no Autoridade Local, decide radiar a estrada Bafatim Aileu, Baumeta, nem besai no dar identidade município. Autoridade local hamuto com a comunidade no Lianain Sira, halaona sermone ritual hodilo que dala Bafatim Aileu, Baumeta, município Aileu. Administrador posto Aileu Orlando Maia Hateteng. Implementação do Programa Mão de Obra Posto Administrativo. Nebe Implementa, autodesenvolve suco no Aldeia Sira, inclui desenvolve sítio histórico Sira. Primeiro, a administrativa Mãe, estamos ali com esse programa, orçamento e a Pemopania, Mão de Obra Posto Administrativo. Não é que a prioridade vai atuarmos, a propósito, na Pemopania, a Amorádia Sira. Mas aliás, o primeiro lugar, vai quatro meses para a partir da cidade de Pemopania, que tem turística e cultural, de partida de Pemopania é um tema cultural, sagrado de Pemopania. A parte das семьe, a partir de Pemopania é um tema de Pemopania, mas é um tema de outros movimentos, nem os movimentos, nem os movimentos da vida, nos movimentos da vida. Mas o jovem que tem, como ela foi, eu quero dizer que ela era um grande valorosa. A gente tem uma comunidade aqui, ela foi o território também. Depois dos primeiros ataques turistas e culturais. Mas as coisas ainda, nós também fazemos cada um padrão de trabalho aliado. Aqui está o padrão de coisas, onde está a casa de água, onde está o município, O chefe equipa Luís Maufelo Sinto Contente. Tamba o programa mão de obra posto administrativo. Ele desenvolve suco no fato histórico Sira, além de benefício direto para o povo. O que é o plano de obra posto administrativo? O que é o plano de obra posto administrativo? O que é o plano de obra posto administrativo? O que é o plano de obra posto administrativo? 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 O plano de obra posto administrativo?